Rasga as minhas cartazes Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Ah, seu pilantra Quer dizer que tu me troca por outra E ainda quer o retrato de volta Seu safado O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Obrigado.